5 milhões de brasileiros fazem parte do programa Microempreendedor Individual. Depois de formalizado, o profissional tem acesso a vários benefícios, como previdência social. Veja na reportagem. Quase 500 atividades e profissões fazem parte do programa do Microempreendedor Individual, que já formalizou 5 milhões de trabalhadores desde 2009. Simplificar, desburocratizar. E aqui tem um princípio que eu sempre defendi, presidente, que agora nós estamos colocando na prática. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Este é o conceito que tem que presidir toda a nossa linha de ação. Aumentar a base de tributação e não aumentar o tributo sobre os mesmos. Mais de meio milhão de beneficiários do Bolsa Família estão inscritos no MEI. O MEI é, de fato, uma entrada, uma porta de entrada para atividade econômica, para ter seu próprio negócio, para melhorar sua renda. E, portanto, essa porta de entrada para atividade produtiva é, junto com o Bolsa Família, a política mais forte de inclusão social no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também que até o próximo mês deve ser lançado o Pronatec Jovem Aprendiz. A ideia é que nessa modalidade do programa, jovens a partir dos 14 anos de idade tenham acesso a cursos de qualificação profissional e tenham oportunidades de emprego como aprendiz em micro e pequenas empresas, e, inclusive, junto a microempreendedores individuais. Esse programa Pronatec Jovem Aprendiz, ele oferece o caminho da prevenção. E, ao oferecer o caminho da prevenção, ele cria um passaporte para os jovens, não rumo ao mundo carcerário, mas em direção ao mundo da educação, o mundo do trabalho e o mundo das oportunidades. O Delci Lutz, de 49 anos, teve que superar dificuldades para dar condições melhores para os dois filhos. Enquanto recebia o Bolsa Família, aproveitou para completar o ensino médio e buscar novos objetivos. Fiquei sabendo dos cursos do Pronatec. O conteúdo que aprendeu nos cursos de desenho permitiu que ela abrisse, há um ano, o próprio negócio, a Delci Figurinos, por meio do programa Microempreendedor Individual. Ser informal, a gente não tem garantias, e NSS, as coisas todas, né? E agora eu tenho nota, nota fiscal, eu tenho para passar para o meu cliente, meu cliente tem mais segurança. Depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. A carga tributária é menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador, né? Então, para mim, foi uma economia muito grande. O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao de outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria. Ao montar um negócio e se formalizar, o microempreendedor individual passa a ter direito a benefícios, como o auxílio-doença, a licença-maternidade e a aposentadoria. O cadastro é de graça, feito pela internet. E em alguns cliques, o microempreendedor ganha o CNPJ, que abre o mundo de possibilidades. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o microempreendedor passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, ele pode emitir nota fiscal, fazer vendas usando a máquina do cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento máximo deve ser até 60 mil reais por ano e ele não pode participar de outra empresa como sócio ou titular. O processo para ficar dentro da lei é simples. Basta clicar em Quero me formalizar no portal do empreendedor e preencher o formulário. Ao final do cadastro, o microempreendedor recebe o CNPJ e o número de inscrição na junta comercial. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre 40 reais e 40 centavos e 45 reais e 40 centavos, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O empreendedor que tiver dúvidas sobre como se formalizar ou não tiver acesso a computador para fazer o cadastro pode procurar ajuda no SEBRAE e ele ainda pode fazer cursos que ajudam a lidar com o negócio. A formalização é só um primeiro passo. Ele tem que agora garantir a viabilidade desse empreendimento e o crescimento desse empreendimento. E aí o SEBRAE vai disponibilizar para ele orientação, consultoria, capacitações e todo o serviço prestado ao MEI é gratuito. Legenda Adriana Zanotto